A Agência Europeia para a Segurança da Aviação confirmou à Lusa que autorizou a aeronave alugada pela Cabo Verde Airlines, a TAG, a voar para a Europa, reconhecendo que a companhia trabalhou arduamente para resolver a situação. Questionada pela Lusa, a fonte oficial daquele organismo europeu, com sede em Colónia, Alemanha, confirmou que, de fato, a EASA autorizou na terça-feira o Boeing 737-700 de matrícula D4CCI, decidido desde março pela TAG a Cabo Verde Airlines, a realizar voos para a Europa, tendo revalidado o certificado que permite a companhia retomar essas operações. A aeronave está cedida em regime dry lease, pela TAG registrada em Cabo Verde e é operada pela tripulação de Cabo Verde. Esta rápida decisão foi possível porque o operador trabalhou árduamente eficazmente para resolver a situação, disse a mesma fonte oficial da EASA à Lusa. A Cabo Verde Airlines anunciou a retoma de, a partir de hoje, 21 de julho, os voos para Portugal, com a aeronave alugada à angolana TAG, após renovada a certificação pela Entidade Europeia de Aviação Civil. Na terça-feira, foi avançada que a Cabo Verde Airlines voltou a integrar o grupo de companhias com licença para operar as ligações para a Europa, de acordo com a listagem autorizada à EASA. Uma autorização que o operador do país terceiro emitido pela EASA é um pré-requisito para realizar operações de transporte aéreo comercial para a União Europeia.